E aí Olha, vamos seguir com o nosso Assembleia Esportivo, tá curtindo? Tá aqui, Coronel Telhada, mostra o Coronel pra gente aqui, é, deputado pelo primeiro mandato do Coronel Telhada, PSDB, Coronel Telhada tá aqui, grande torcedor tricolor, Marco Aurélio. Mas não chegou ao pé de vocês, cês tão falando do time de futebol aqui? Vocês, eu não, eu sou sabendo de Sorocaba. Você falou, o Marco Aurélio corrigiu, rapaz, eu tô mais perdido aqui do que é cachorro quando cai na mudança, porque vocês falam do time de futebol aqui dos anos 60 e do goleiro até o último aí, sabe? Mas nessa época a gente lembra. Eu não consigo lembrar isso. E hoje a coisa tá tão complicada com relação a esse amadorismo, e o Dorival falou sobre isso aí. Ah, então vamos ouvir. Nós sempre tratamos o futebol de uma maneira amadorística. Aí as pessoas falam, ah, mas nós fomos cinco vezes campeãs do mundo, nós poderíamos ter sido dez, pelas qualidades que o futebol brasileiro apresentava. Só que nós nunca fomos profissionais na essência. Nós nunca levamos o futebol a sério, nós nunca levamos o futebol como uma profissão, como um trabalho, e esse mesmo futebol como um grande produto. Tanto é que até hoje nós não sabemos vender o futebol. Se esse mesmo produto, da maneira como tinha o reconhecimento do mundo todo, tivesse nas mãos da grande mídia americana, que hoje trata o basquete e o futebol americano como um produto totalmente vendável e compensatório em todos os aspectos, eu não tenho dúvidas que o futebol brasileiro seria muito mais reconhecido e daria um retorno. Série A, B, C, D... E, F, alguma coisa pra baixo. Então é pra você ver que nós ainda estamos engatinhando, em termos do que? Gestão. Aí depois, do lado do treinador, o que que alguns clubes fizeram? Foram atrás de treinadores de fora. Como é que você vê isso? Eu acho que isso é importante. É? Nós... Só que não podemos continuar com a mesma mentalidade que nós temos. Aí tem que dar um tempo. Se nós estamos trazendo profissionais de fora e antes colocavam que os treinadores brasileiros não queriam que os treinadores de fora viessem. Muito pelo contrário. Nós temos sede de aprendizado. Nós precisamos aprender de algum lado. Porque nós temos que ser humildos o suficiente e reconhecemos que eles estão na nossa frente. Eles se prepararam ultimamente pra estarem na nossa frente. Nós temos o nosso valor, sim. E eu dou muito valor a quem abriu todo esse caminho, a quem começou a solidificar um pouco mais a figura do treinador no futebol brasileiro, aos ex-treinadores que passaram, alguns que já pararam, alguns que nesse momento vivem uma transição e que não estão tendo oportunidades de, de repente, estarem à frente da sua, de alguma equipe. Agora, quem trabalha num clube do interior não tem essa condição. Meio ano sem? Não tem. Não tem jogo? E as nossas federações e a nossa CBF nunca se preocupou com isso. E as nossas fundações de assistência ao atleta profissional, que nunca se preocupou realmente com o profissional. Ele não vai atrás desse profissional que está parando. Se o profissional não se mexer, ele não consegue nem saber que ele tem a FAP por trás dele, que ele tem um sindicato por trás dele. Porque não existe uma integração direta, porque não existe uma movimentação em que exista realmente um interesse por trás e se melhorar as qualidades e as condições de trabalho de um profissional. Então, são muitas coisas que no nosso país elas caminham assim, elas são empurradas com a barriga. Não existe um posicionamento, não existe uma definição, não existe uma aproximação nossa com as nossas federações, com a nossa CBF. E isso tudo aí vai criando um vácuo cada ano maior e um buraco cada ano maior, que vai fazendo com que fiquemos muito distantes da grande maioria desses países que começaram a se interessar para o futebol, porque vira no futebol não só um entretenimento, mas acima de tudo um produto. Está vendo, Spepo? Ele está pedindo é profissionalismo cada vez mais. É, e isso é o caminho realmente para a gente melhorar o futebol, né? Marco, o que pode fazer você mudar de ideia e continuar no São Paulo? Tem eleição no ano que vem no São Paulo. E uma outra questão, como é que está a grana no São Paulo para fazer contratação no ano que vem? São Paulo tem jogadores que negociou, que tem ativos a receber, tem também dívidas a pagar, no caso do Michael, né? Então, nós temos lá um limite de gastos muito relativo. Mas sempre dá para fazer alguma coisa. São Paulo tem uma base que forma muitos jogadores, que vem equipes de fora buscar. Eu não quero desfazer de jogadores bons, mas eventualmente é necessário fazer uma boa negociação e contratar bem. Que é a história do São Paulo. Vem de um grande jogador, contrata três, quatro jogadores bem contratados, não como foi feito. Eu concordo com você, os últimos anos foram ruins mesmo nesse aspecto. E a gente pode ter uma equipe competitiva. Acho que nós temos que usar muito a nossa base. Porque entre um jogador nota seis e um base que pode virar oito, eu prefiro apostar. O duro é colocar todos ao mesmo tempo. Quer dizer, a maturidade do time não pode ter seis jogadores da base, que ele não vai conseguir superar jogadores de trinta, vinte e oito anos, né? Há uma defasagem de experiência muito grande. Mas ir apostando neles e insistindo para que eles venham a dar certo. Nós temos o Lucas Fernandes no ano que vem, que é brilhante, um menino muito bom. Temos o Luiz Araújo, que também é excelente. Já não pode queimar, né, Marco? Não, então. Mas tem que saber colocar o menino, né? Tem o Neres também, que é outro grande jogador. Então nós temos lá jogadores bons, o Lianco. Dá para formar um time bom com três ou quatro jogadores importantes, dando lastro para eles. e a gente fazer um bom paulista o ano que vem para ganhar o paulista, não para perder mais uma vez. E tua vida? A minha vida eu não sei. Eu já falei, quem planeja morre antes. Entendeu? Então eu não quero planejar nada. Eu vou levar até dezembro aquilo que eu prometi para o São Paulo. Eu tenho... O presidente Marco Polo me concedeu essa licença e disse eu preciso de você o ano que vem aqui. Então eu não sei. Eu vou ver exatamente o que vai acontecer. Eu não quero entrar na questão política do ano que vem. da eleição em abril do presidente porque parecia oportunismo meu voltar e depois sair eventual candidato ou fazer uma campanha forte para alguém ou para algum grupo. Então eu quero... Mas isso será muito falado, né, Marco? Você tem consciência disso. Sei, mas a minha... Hoje, falando hoje, o que eu penso? Eu apostar e votar no melhor candidato para o São Paulo, na minha opinião. E não... Evidentemente, não sair candidato. jogar no melhor candidato. Se houver um vácuo realmente de opções, aí é diferente. Mas ou alguém que eu sinta que não será bom para o São Paulo, eu posso me manifestar de uma forma maior. Mas se as coisas forem democráticas, elegantes, com dois grupos democraticamente disputando eleição e bons, eu vou escolher o melhor. O que o seu filho diz, Nilson? Meu filho diz que o Marco vai brigar como candidato à presidência do São Paulo. Ô, coronel Telhada, eu queria que o senhor falasse, o senhor foi militar e será militar, venindo. Meu pai fala isso também. Meu pai falou, capitão Favara, tenente Favara, capitão Favara. É isso aí, ele sempre falou isso, militar vai morrer militar. Mas hoje o senhor é um homem público, é um deputado estadual. Como é que o senhor vê essa briga interna de clubes, aí tem alguma coisa similar em relação à disputa da política, não é? Está bem, É, eu sempre falo, eu estou deputado e sou policial militar, sempre serei policial militar. Então, veja bem, eu não vivo esse mundo, é muito interessante, eu estou aqui observando vocês falarem, estou aprendendo muito. Eu trabalhei com o Marco Aurélio lá na Câmara, às vezes nós conversávamos sobre isso, e eu comecei a ver alguma coisa desse mundo, mais com o Marco Aurélio mesmo, ouvindo o Marco Aurélio falar, ele me dizendo algumas coisas, você até bate-papo. E é muito mundo político, não é só o mundo político, é o mundo que envolve dinheiro, é o mundo que envolve o poder. Dinheiro é poder, é poder. E também a mídia é muito forte, então você tem três instrumentos fortes, você tem o dinheiro, você tem a mídia, que é uma coisa muito forte, a divulgação, a imagem, e você tem o poder de decisão, é um mundo complicado. Por isso que eu falo novamente aqui da tranquilidade de conhecer o Marco Aurélio e vê-lo nessa tranquilidade, nessa maneira que ele costuma levar as coisas, é interessante porque a gente vê uma pessoa sensata e preparada. Nós aqui, durante o intervalo, o pessoal falava que time dos anos 60, então você vê que é uma pessoa que vive isso. Eu acho que tem que ser assim mesmo, uma pessoa que trabalha num determinado setor, ele tem que conhecer aquilo a fundo, ele não pode ser uma aventureira. Me colocar para falar o que vocês estão fazendo aqui sobre futebol seria uma aventura, pode ser que de repente eu fosse bem, com certeza quebraria a cara. Não, mas eu quero que o senhor venha sempre porque o senhor é polêmico, coronel. Não, polêmico não, eu acho que a gente mostra um lado até do aquele torcedor que é só torcedor e não vive a realidade do problema. Até pelo cotidiano do dia a dia, eu creio que a grande maioria das pessoas é assim, a gente acompanha o time, a gente assiste o jogo, mas você não vive aquele dia a dia intenso só a paixão, exatamente. Tanto que o senhor não quis falar que o Palmeiras pode ser campeão. Não é que eu não quis falar, é que eu falei o que... Não, não sabe, ficou difícil o senhor falar. Não, não ficou. Eu senti que assim não saía, eu queria falar e não saía. Eu como militar, eu sou muito prático, eu acho que a maior chance que ele falou aqui, a mudança amanhã pode acontecer. Então, até no campeonato pode acontecer um monte de coisa ainda. Vocês perguntaram o que vai ser dele agora, também não sabe, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Outubro nós temos uma eleição municipal, o Brasil passando pelo que está passando. Os times de futebol também se reorganizando, se acertando, a gente vê que está tudo uma crise geral. É muito, como diria a Valoni, interroga-se. Exatamente. Eu ouvindo o Marco Aurélio falar agora, eu vejo da dificuldade até política financeira e administrativa de todo esse mundo. Ele fala de duas chapas que o ano que vem se apresentarão para a campanha. Então, é uma política. Isso aí. É uma coisa pesada e tem que ser acompanhada devidamente. Infelizmente, esse bloco está acabando também, rapaz. Olha só, é muito gostoso, né, esse Assembleia Esportiva. É que nem jogo bom. O jogo, quando é ruim, nossa, a gente que narra, o jogo não passa, não passa. Jogo bom passa rápido. É que nem problema quando está legal. Passa rápido. Mas tem uma pergunta para o Marco Aurélio Cunha. Marco Aurélio, qual que é a expectativa de retornar àquele time imbatível do São Paulo? Bom, primeiro, não existe time imbatível, né? A gente tem times bons que ganham campeonatos. Imbatível não tem nenhum. Eu acho que vai depender muito das circunstâncias, da tranquilidade do ambiente, da política do clube, deixar trabalhar. O torcedor, eu tenho mídia social grande, né? 110 mil seguidores. E aí o meu Twitter já começou a cornetagem, né? Porque ganhou duas, está no céu. Perdeu uma ali, um jogo pau a pau, já começou que fulano não serve, o outro não serve, o outro não serve. Ninguém serve. Então, se eu for me deixar levar por isso, ou pela impressão do torcedor, nada presta. Então, acho que nós vamos construir um time lentamente, mas de forma convincente, jogadores que têm o perfil que eu acho que são agregadores, que são decisivos, às vezes, mais do que talentosos, são decisivos. Se você pensar bem a zaga de 2005, que o São Paulo foi campeão do mundo contra Gerard, Peter Crouch, o Fernando, lá o atacante espanhol, era o Fabão, Ed Carlos e Lugano. Esses eram os três zagueiros, que, na exceção do Lugano, que jogou em seleção, são jogadores referenciais em grandes equipes, mas para nós foi. É Mineiro e Josué, que ninguém conhecia bem. Então, um time eficiente é um time que tem atitude, tem postura eficiente. Então, nem sempre é dos sonhos, que os dos sonhos de papel, em geral, não ganham muita coisa, e nem é medíocre. É um time bom, eficiente e constante. Eu acho que esse é o time que eu quero fazer para o São Paulo. Você gosta desse negócio de soberano que está aqui? Não. Eu não gosto de nada que é soberbo, eu acho que o São Paulo sempre foi um clube pioneiro, não soberano. E o pioneirismo tem que voltar. Marco, com relação a estrangeiro, eu e o Espímpulo, o Nilson também fala muito disso na Jovem Pan. Eu tenho a opinião do seguinte, se você vai trazer um estrangeiro que traga um cara com qualidade, porque aqui a gente tem um monte de gente saindo da base. Eu entendo que são jogadores mais baratos para os clubes contratarem eles. Às vezes não. Às vezes não, mas a maioria das vezes eles vêm mais baratos aí porque o salário aqui é maior, enfim. Por exemplo, o São Paulo contratou o Osório. O Osório tinha uma ideia interessante de futebol. O Bausa já não. Essa política de necessidade de trazer um estrangeiro, isso eu acho que atrasou tanto a vida do São Paulo nos últimos tempos? Atrasou porque eles saíram. Não teria atrasado se talvez tivesse permanecido e feito um trabalho completo. Mas eu acredito mais no Osório do que no Bausa. Aí eu acho que o Bausa não tem nem... So do ponto de vista filosófico, eu acho o Osório muito melhor. Eu acho o Bausa um cara mais antiquado, um pouco mais com aquelas ideias. Ele tinha uma postura firme de liderança. Talvez isso o levasse às conquistas que teve da Libertadores. Mas numa coisa não... Que função? Já que elas estão falando disso. Foi campeão com 47 também. Já que elas estão falando de estrangeiro. Que função hoje tem o Lugano no São Paulo? Está jogando... Por exemplo, saiu o Bec e entrou o Lianco para jogar. Que função tem o Lugano? Ele é um jogador que está no grupo trabalhando fortemente, ajuda muito nos bastidores, incentiva todos a lutarem por posição, nunca entrega os pontos. E eu acho que ele tem que ser aproveitado quando o treinador entender que é bom. Eu acho que ele tem que ser aproveitado. Mas aí o Ricardo explicou, né, Nilson, que para esse jogo o Lianco era um jogo mais rápido pela característica nessa última partida com o Atlético a utilização do Lianco era mais interessante do que o próprio Lugano. Mas o Lugano é um cara... Você vê nos jogos do São Paulo o Lugano no banco de reservas ele está a todo momento levantando, tentando, incentivando. Hoje ele está ali participando, mas dentro de campo não adianta. O jogador volta depois de 10 anos não adianta você querer querer renda. É outra realidade. Não adianta querer querer renda. Vamos entender o Danilo no Corinthians. Quanto foi importante para o Corinthians o Danilo. é o cara que ganhou dois campeonatos do mundo um pelo São Paulo e um pelo Corinthians. Vai ver quem tem isso. Mas estão sabendo usar ele da maneira certa. É só saber o Lugano. É importante ter o Lugano. É, também. Gente, voltamos já já o último bloco do Assembleia Expos. Está gostando? Está curtindo? Tem mais... Alô, gente de Santos. Vai ter um pouquinho mais de Dorival Júnior também para você. E daqui a pouco vamos falar do meu Coringão. Meu amigo Borro. Meu amigo Borro. É Corinthians doente de seguinte. O Corinthians chega ainda entre os quartos do campeonato. Será, rapaz? Será? Voltamos já já. E aí E aí E aí E aí